Olá, sejam todos bem-vindos ao programa de 100 dias de música na gaita. Durante todo o curso, uma gaita diatônica em dó. Então você só precisa de uma gaita diatônica em dó que você vai conseguir fazer tudo que eu proponho aqui de exercícios e música. Eu quero passar para vocês que vocês entendam auditivamente, conceitualmente e também que vocês consigam tocar algo que se refira ao blues de 12 compassos. Ó, primeiro vamos entender o que é o compasso. Tá aqui ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou fazer no violão um pouquinho mais devagar para vocês fazerem comigo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.